Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de Hearts of Iron, jogando aqui com a Holanda, destruindo o poderio naval do mundo. E galera, mais que um prazer ter vocês comigo, eu quero comentar algumas coisas, tá? A primeira coisa que eu quero comentar é o seguinte, eu não sou um especialista em Hearts of Iron 4, eu nunca disse que eu sou, tá? Eu não sou o melhor jogador do universo de Hearts of Iron 4, eu simplesmente tento fazer campanhas divertidas para vocês e é isso, tá? Tem algumas pessoas fazendo alguns comentários meio tóxicos aí nos episódios de Hearts of Iron, ah, porque você tá fazendo tudo errado, ah, você é burro, ah, você é imbecil, poxa, assim, desnecessário, é deselegante, se você acha que eu estou fazendo alguma coisa errada, se eu tô cometendo erros, por que que você não vem e me conta qual erro é? Muito mais legal, me conta, eu vou descobrir, eu vou saber e eu vou entender o porquê que eu estou fazendo errado, né? Vira aqui só pra, sei lá, deixar um comentário tóxico, não vai levar nada, você simplesmente vai ser mais um cara tóxico. E além disso, galera, vocês têm que lembrar o seguinte, essa campanha aqui, eu não disse que eu ia fazer uma campanha pra dominar o mundo, não disse que eu ia fazer uma campanha pra capturar os caras, momento nenhum, em um momento da série eu falei, olha, se eu quisesse invadir o Reino Unido agora, invadiria, e naquela hora funcionaria, e a gente ia derrubar a Inglaterra e acabar com os aliados, mas não era a intenção, a intenção era brincar com os navios aqui, nem navios eu queria brincar, eu queria brincar exatamente com submarinos e era isso, tá? Essa era a parte naval da Holanda que eu queria brincar com submarinos, principalmente pra aproveitar esse general aqui que é um monstro pra submarinos, tá? Então, se por algum motivo você não aguenta ver uma pessoa jogando e cometendo erros e tudo mais, poxa, eu te entendo, às vezes é chato mesmo, só que eu não sou o especialista que eu... O Arca especialista em Europa Universalis 4 sabe muito mais de Europa Universalis 4 do que ele sabe de Hearts of Iron 4, é simples assim, tá? Hearts of Iron 4, eu tô aqui pra me divertir, basicamente é isso. E espero que a maior parte de vocês também estejam se divertindo. Dito isso, galera, agora vamos fazer algumas coisas de dicas construtivas que me deram, tá? Porque não são só essas dicas destrutivas que eu recebo, essas dicas tóxicas, nem dicas, né? Esses comentários tóxicos, muita gente vem aqui e me dá dicas construtivas falando o que você tá fazendo errado. Por exemplo, teve uma pessoa que veio e me disse, o Arca, o seu general, o seu admiral lá, que tá, o seu almirante, que está controlando os navios, ele não deveria estar controlando os barcos, por mais que eles estejam aportados, esses barcos atrapalham a eficiência dele. Bom, é fácil ver isso, né? É fácil ver isso. Uma das coisas que nós podemos fazer é, primeiramente, clicar nos navios aqui, eu vou criar um novo, sei lá, esquadrão, esquadra de coisa aqui pra ele, né? Deixa eu ver se eu tenho algum cara sobrando, não tem, então deixa ele ali, deixa eu até mudar a bandeira dele, vou colocar a bandeirinha verde aqui, só pra diferenciar, perfeito. E agora, eu posso ver na eficiência das missões aqui, se não me engano, ataques a comboios. Eu poderia adicionar mais um lugar, por exemplo? Poderia? Poderia, de fato. De fato, de fato, a eficiência mudou, né? Porque eu só tenho dois, eu só tenho, eu só tenho duas forças-tarefas aqui, né? Kraken 1 e Kraken 2, e agora eu consigo adicionar outros mares, e isso é interessante. Na verdade, eu vou adicionar esse mar aqui, ó, e talvez esse, agora eu acho que eu já perdi a eficiência. Agora eu já perdi a eficiência, ficou em 88, então ok, ganhei mais uma. O que que daria pra fazer ainda, né? Daria pra quebrar essas coisas em pedaços menores. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui, eu quero... De 30 em 30, eu acho. 30 em 30, eu acho que tá ok. 30 em 30, aqui também eu vou querer... 30 em 30, se tá ok. E eu gostaria de criar uma nova força-tarefa. Uma força-tarefa com... Com esses navios. Galera, eu tava achando que tinha sobrado os submarinos, mas não sobraram, tá? Por isso que eu fiz aquela confusão ali. Eu recriei aqui nossa... Nossa esquadra. E por enquanto é isso. 30 de um lado, 30 do outro. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Bom, ele deveria ter 70, na verdade não. Na verdade, estou olhando correto. Ok, deixa o tempo passar aqui, vamos ver se isso aqui vai ser colocado da forma correta. Ok, galera. Agora eu acho que eu fiz isso da forma correta. Eu vou pegar esses caras aqui, tá? Primeira coisa, eu vou habilitar isso aqui, vou habilitar isso aqui. Proidade de reparo alto, é perfeito. E abordar quando o risco for mediano. É exatamente isso que eu quero. E agora eu vou... What is? Não escolta de comboios. Ataque a comboios, perfeito. Quero que ele ataque aqui. Aqui, 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 e talvez aqui. Aqui já ficou com 88%, tá vendo? Então, vamos só ter esse lugar aqui. Vamos voltar a comandar esses lugares aqui, tá, galera? Talvez eu devesse de fato fazer de 10 em 10 submarinos. Alguém me falou isso. Alguém me falou. Waka, para os submarinos, para você ter uma eficiência melhor, você tem que colocar de 10 em 10 no máximo, tá? Talvez a gente faça isso. Talvez eu faça uma terceira, uma quarta esquadra de submarinos aqui só para colocar isso... A gente está derrubando comboios, né, galera? Mais uma força de ataque aqui. Os caras estão batendo em retirada. Aparentemente, eu também. Mas eu não estou muito bonita, não. Ou, ou, ou... Navios batendo em retirada. Tentando bater em retirada, pelo menos. Aqui, eu tive mais comboios. Destruídos. Aqui também está tendo embate. Estou batendo de frente com vários navios aqui agora. Principalmente americanos, né? Provavelmente eu vou ter problemas com os americanos. Quer em mina terrestre? Isso é maravilhoso, né? Mais poder para nossas minas aqui. Uma das coisas que eu quero fazer é pesquisar os submarinos 4, de uma vez por todas. Eu poderia com essa dor mais novo. Ou então até com você. Eu não tenho 50 pontos de... Sério? Uau! Como? Eu vou com os submarinos à frente do tempo. Eu acho que vale muito a pena. Ele aumenta o uso de combustível. Com a fiabilidade cai um pouquinho. O que eu gostaria muito seria de velocidade. Aparentemente, não tem velocidade. É. Aparentemente, a velocidade dele não odeia nada. Mas de qualquer forma... Hum... Vou ter que usar cromo nisso aqui. Vou ter que usar cromo. Deixa eu olhar uma coisa. Cromo é uma coisa que eu tenha. É. Eu quero... Tem alguma coisa. Deixa eu fazer isso. Depois a gente compra... Muda o aço depois. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar, galera. Por enquanto, aparentemente, está bem, né? Aparentemente, nós estamos embatendo bem aqui os caras. Olha só. Mais 10 comboios irlandeses. Mais 30. Uau! Estamos derrubando muitos comboios dos caras, galera. E sem perder muitos navios, né? Vamos dar uma olhada no geral aqui. No geral. 23 navios, verso 882 comboios. Galera, uma coisa que eu não contei pra vocês, né? É que a França vi que ela entrou na guerra também. Então, agora ela está com a gente. Pessoal, uma das coisas que eu estou pensando seriamente em fazer aqui é começar uma infiltração na força aérea desses caras. Por quê? Eu quero roubar alguns projetos aéreos pra eu não ter que pesquisar tudo. Vamos ver se isso vai funcionar. Eu vou precisar de uma fábrica. É isso? Uma fábrica civil só. Eu quero colocar aqui a Helena Giacometti e, sei lá, mais algum outro cara que seja bom em infiltração. Vicente de captura de cifras, risco de projeto, vicente de roubo de projeto. Não. A gente não está fazendo roubo de projeto. A gente está invadindo. Detecção dos próprios agentes. Nope. Vicente de filtração. Esse cara aqui, por exemplo. É um cara bom de infiltração. É isso que eu quero. E você? Infiltração. É um risco de infiltração. Também tem a mesma coisa? Ok. Vamos usar esses caras. Vamos preparar. Vamos fazer isso aqui. É ruim porque eu tirei um pouco das pessoas que estavam tentando diminuir a quantidade de rebelião que eu tenho nessas regiões. Mas está ok. É um preço a se pagar. Enquanto isso... Boom! Aqui, aparentemente, tem batalhas acontecendo. Derrubaram um submarino meu, hein? Submarino low nível. De qualquer forma, olha a quantidade de aviões que esses caras tinham. Aviões é complicado, galera. Aviões sempre vão derrubar a submarino. Não tem o que fazer, tá? Isso é um dos motivos de eu querer ter muitos aviões aqui. Quando eu for invadir o Reino Unido, dominar o canal inglês. Se é que a gente vai fazer isso. Eu não tenho certeza. Galera, eu estou pensando melhor aqui. Eu vou tirar esse lugar aqui e eu vou patrulhar esse lugar aqui, tá? Por que é que eu vou fazer isso? Simplesmente... Por que a minha eficiência está 0% aqui? Basicamente, você não tem... Lávio suficiente, será? Se eu tirar daqui... 54% What? Por que a minha eficiência está tão baixa? Vou dar uma olhada nisso aqui, galera. Um segundo. Antes, vamos escolher a nossa pesquisa. Eu preciso muito melhorar minhas infantarias. Isso, para mim, está mais do que claro. Só que eu quero focar nos navios primeiro. Então, eu vou pegar... Ah, como eu queria ter 50 pontos. Vou pegar isso aqui, galera. 200 dias, nós vamos ter aquilo ali melhorado. Vai ser bom. Bom, galera. Eu acho que eu sei, na verdade. Eu acho que, querendo ou não... Eu tenho que designar cada força-tarefa para esses quadrantes, será? Vamos ver. Olha só. Vamos pegar os Krakens 1. Eu vou tirar esse e esse. Os Krakens 1. Vou deixar só os dois. É para ele ter eficiência máxima nos dois. Perfeito. Então, agora eu vou pegar os Krakens 2. E para eles, eu vou tirar isso e isso. E eu vou colocar aqui. Vou colocar... Aqui e aqui. Perfeito. E agora eu vou pegar os Krakens 3. E eu vou colocar... E eu vou colocar... Para atacar comboios. E eu quero aqui... E você já está... Ah, em teoria... Em teoria deveria estar correto isso. Em teoria. Não sei por que não está funcionando. Bizarro, galera. Agora voltou para 100% de eficiência. I don't know. Quando você coloca o mouse aqui... Krakens 2 pode invadir comboios em até 5.5 regiões. Agora mudou. Antes estava 2.7. I don't know. I don't know. Não sei o que aconteceu. Galera, os caras voltaram com as invasões navais. E aparentemente, invasões navais bem mais pesadas. Olha só. A quantidade de exércitos tentando invadir é bem considerável. Na verdade, você veio para cá. Ajuda ali. Isso aqui está bem mais perigoso. E aqui também eu estou quase perdendo. Por favor, ajudem esses caras. Isso aqui está em 13%. O negócio está feio aqui. Preciso entrecheirar isso aqui melhor. Talvez colocar até... O Reino Unido decifrou minhas cifras. Não! How dare you? Os caras estão preparando. Eu posso começar. Vamos começar a fazer a infiltração. Ok? Será que eu estou com a criptologia dele feita também? Não. Eu queria revelar também em contrapartida. Mas isso aqui está bem perigoso, galera. Uma das coisas que eu fiz nesse meio tempo foi treinar mais regimentos aqui. Está vendo? Talvez eu devesse colocar mais regimentos aqui para conseguir defender esse lugar melhor. Estou bem preocupado, na verdade. Bem perigoso, eu diria. Porém que esses caras, eles não estão treinados. Eu vou dar uma olhada nisso aqui melhor, galera. Vou dar uma olhada nisso aqui melhor. Quanto isso... Batalha. Derrubado. Batalha. Quatro comboios, ok? Batalha. Comboios americanos. Eles vão ser o terror dos comboios americanos, né, galera? Eu não estou perdendo tantos navios assim, tá? Eu estou fundando bem mais do que perdendo. Só que eu estou perdendo, galera. Eu já perdi mais três submarinos. O que é... O que era raro, né? Antes. Aqui um monte de... Cara, sempre que tem... Uau! Olha a quantidade de batalhas que a gente está fazendo. Sempre que tem muitos aviões, a chance da gente perder é grande. Eu não estou apertando a internet, né? Esse é o problema. Estou ciclando entre os dois aqui. Tem zilhões de anos. Ok. Galera, os italianos entraram aqui na Irlanda. Só que eu não acho que eles vão conseguir segurar porque... Eles não dominam nenhum porto aqui, né? Se eles dominassem, talvez eles conseguiriam segurar. Mas... É, não. Ali não vai acontecer. Quanto isso, na sala de justiça, galera... 953 comboios. Mas eu perdi 27 navios. Agora eu perdi três submarinos nível 2, tá vendo? Os submarinos nível 2 já não estão conseguindo segurar mais. Então, eu preciso de upgrades. Urgente. Galera, aparentemente esses caras vão forçar aqui o tempo todo, tá vendo? Começando a ficar preocupado, de verdade. Eu estou pensando em designar mais divisões... Pra... Esse cara aqui. Eu provavelmente vá fazer isso. Eu só quero que... Essas divisões aqui treinem um pouquinho melhor, né? Elas ainda estão em 42%. Deixando eles chegarem... Eu não sei. Oi. Você vem pra cá. Ei, você vem pra cá. Ei, você vem pra cá. Ei, você vem pra cá. Ali já... Já se... Vem pra cá. Ok. Vou fazer isso. Pra cá e pra cá. Ok. É isso. Galera, nós pesquisamos... Pesquisa atômica. Eventualmente eu vou querer reatores e tudo mais, tá? Porque eventualmente eu quero soltar umas bombas nucleares nesses caras. Assim, com certeza, tá? Mas antes de fazer isso, eu vou pesquisar a edificação aqui. Porque eu preciso reparar minhas coisas mais rápido, tá? Eu tô sentindo falta disso aqui. Tá... Tá... Tá pesando. Tá pesando. É... É isso. É isso. Tem, galera, novos aviões. Então, entre guerras, vamos pegar bombardeiro tático 2. Isso é muito bom. Tá? Muito bom mesmo. Inclusive, eu quero descer ainda mais isso aqui. Vamos pegar os bombardeiros táticos nível 2 aqui. Os Fulker T e X. Sei lá, alguma coisa assim. Resultados de batalhas navais. Aqui eu tô ganhando. Aqui eu tô ganhando. Aqui... Aqui é pesado, hein? Uau! Olha a quantidade de destroyers que esses caras têm. Caramba! Pelo menos eles não têm suporte aéreo, né? Pelo menos, aparentemente, eles não têm suporte aéreo. Será que eu vou conseguir afundar alguma coisa deles aqui? Eles estão batendo em retirada. Provavelmente eles são mais rápidos do que eu. Eu também tô batendo em retirada, né? Socorro! Corre gritando. Mas eu ainda derrubei um dos... Dos... Dos comboios dos caras, né? Ainda teve isso. Por enquanto é isso. Deixa eu olhar aqui em cima. Aqui eu perdi dois submarinos, tá vendo? Dois submarinos level baixo. Galera, os submarinos level baixo aqui, eles estão caindo muito rápido, tá? Estão caindo um monte. Eu tô tendo que repor eles, né? Repara que aqui hoje eu tô com 25 de 30 e aqui 8 de 10, né? Tô tendo que repor esses caras sempre. Então, isso aqui tá até complicado, eu diria. Mas, em contrapartida, vamos até olhar de novo. Eu já derrubei 1.006 comboios desses caras, né? Ah, o Arca não tá fazendo diferença nenhuma. Tá. Porque se eu corto o comércio desses caras, a transitação de suprimento desses caras, esses caras vão lutar pior aqui, tá? Esses caras vão lutar pior aqui, porque eles não têm suprimento saindo. Ah, e além disso, a produção deles vai ser mais lenta, tá? Toda a produção de equipamento deles é mais lenta. Basicamente isso. Então, sim, vale a pena. Ah, é a melhor coisa que eu poderia fazer? Não, mas é o jeito que eu estou abordando as coisas aqui, por enquanto. Galera, as invasões navais aqui estão cada vez mais tensas, tá? Os caras estão invadindo cada vez mais pesado. E tanto é, galera, que eu já capturei equipamentos, tá vendo? Eu capturei quase 1k de equipamento aqui, né? Então, tem isso. Será que eu capturei alguma coisa? Eu capturei vários equipamentos de infantaria. Não acho ruim, né? Não acho ruim. A gente precisa de estoque de equipamentos de infantaria. Então, ok. É isso. Ok. Tio Hitler tá fazendo um bom progresso, né? Ele já derrubou Kiev. Os caras estão indo. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Como que ele tá indo, né? Tio Hitler tá com 2 milhões. Não diminui isso, não. O cara tá com 2.8 agora. Ele subiu? Não. Ele fechou a economia. Ah, ele tá em economia de guerra. Hum... Será que é pra ter mais manpower? Provavelmente. Provavelmente, né, galera? Tio Hitler, você gostaria de me entregar... De me dar controle de alguma coisa? Não, né? Ok. Será que eu consigo controle de alguma... Aqui. Você. Você talvez me dê controle de alguma coisa. Aparentemente, não, né? Ok. Ah... A bugária não tá com a gente. Você. Me entrega o controle... Sei lá, da... Não. Pedir controle. Montenegro, ele me entrega. Nesse lugar aqui. Não sei se eu quero Montenegro. Na Trácia. Você me entregaria. Aqui embaixo. Macedônia. Também. Daqui. Também. Lá no meio do nada. Da Sérbia. Também. De dois lugares, não. Vamos olhar qual lugar que tem mais coisas, então. Aqui tem várias fábricas, né? A força de resistência tá bem alta. E aqui nós temos menos fábricas. Acho que esse lugar aqui é decente. Da Sérbia. Ok. Ei, você. Me dá o controle da Sérbia. É aqui, ó. É isso aí. Vamos desse jeito. Galera, a Itália se estabeleceu aqui agora. Agora ela tá conseguindo colocar exércitos aqui. Eu não sei se ela tá evoluindo essa base naval. Provavelmente não está. A Iá não faz esse tipo de coisa, mas... Tá chegando divisões aqui. E o Reino Unido tá tendo que se preocupar com esse lado aqui. Isso aqui é bem interessante. Uma das coisas que seria bem legal, né? Seria rodear isso aqui de submarinos agora. Não deixar nada chegar ali. Outra coisa, galera, que eu tava anotando aqui, tá? Nosso poder naval tá diminuindo, tá? Os caras estão fazendo um belo trabalho derrubando nossos navios, tá? A maior parte dos submarinos... Se não me engano, todos os submarinos que foram derrubados... Vou até olhar aqui. Eu quero vir aqui nesse teatro. Quero vir aqui navios perdidos. Ok. A maior parte dos submarinos que eu perdi eram os submarinos nível 2, tá? Então agora, galera, nós vamos ter que trabalhar com os submarinos nível 3, Nível 4, é isso. Menos do que isso, nós vamos perder toda hora, tá? Os navios antigos. Basicamente é isso, né? Eles não têm durabilidade suficiente pra conseguir segurar isso aqui. Tá bem pesado, né? Tá bem pesado. Toda hora, nas notícias de combate aqui, você vê que a gente... Uou, uou, afundamos quatro cruzadores. É isso, galera. É disso que nós estamos falando. Três comboios e quatro fucking cruzadores. Uau. Onde que apareceu isso aqui? Cruzador. Quatro. I like it. Galera, uma das coisas que eu estou fazendo aqui, que vocês também não estão vendo, eu estou lançando várias minas, tá? Nos lugares aqui. Por exemplo, aqui nós temos 14 minas. Mas nesse lugar aqui eu tenho 73 minas. Nesse lugar aqui eu tenho 57, tá? Então, eu estou lançando várias minas nessas regiões aqui pra facilitar os meus combates. Uma das coisas que eu quero fazer, até vou fazer isso aqui. Eu gostaria... Deixa eu dividir esses caras na metade, tá? E aqui eu vou de novo colocar pra 10. E aqui também eu quero colocar pra 10. Perfeito. Kraken Minus 1. Isso que vai ser Kraken Minus 2. Perfeito. E eu gostaria que, na verdade, vocês distribuíssem minas aqui. E aqui, tá? Então, nessas três regiões aqui, nessas quatro regiões aqui, na verdade. E aqui também, talvez. Ok. Faça isso. Faça isso. Acho que vai... Acho que é uma boa. I don't know. Vamos ver. Além disso, galera, é sempre importante, porque esse cara aqui ele está entregando pra Kraken Minus direto, tá vendo? Eu vou colocar ele pra colocar em Release the Kraken. Por quê? Todos os submarinos que saem aqui, eles vão pro Release the Kraken e lá é distribuído da forma que for necessária. Aqui também, tá? Eles vêm como se fosse pra reserva e na reserva eles repõem o que tá faltando dos submarinos. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo explicar. O Kraken 2 agora, ele tá com 15 submarinos apenas de 30, certo? Então, quando algum submarino vim pra reserva, ao invés de vim pra reserva, ele vem aqui pra Kraken 2. É assim que funciona. Uau, galera. Eu preciso de aço. Eu preciso muito de aço, galera. Eu preciso muito de aço. Uma das coisas que eu vou fazer aqui é fechar a economia. Deixa eu fechar a economia. Por exemplo, suprir esse aço aqui. Eu não tinha visto, eu tô completamente sem aço. E ficar completamente sem aço é muito ruim. Tá, ok? Eu tô com surplus agora de aço, perfeito. Você também eu não quero. Isso aqui, thank you. E eu vou precisar de algum alumínio. Não de você, porque você não tá me entregando. Ei, França Vick. Entregue algum alumínio aí. Deixa eu só lembrar onde que esses alumínios são utilizados. A maior parte dele tá sendo utilizada em equipamento de suporte. Isso tá ok pra mim. E a outra grande parte dele nos caças 2. É, eu vou precisar de mais alumínio, porque eu já não tenho borracha, né? Borracha é uma coisa que eu não vou ter tão cedo. Então, deixa eu continuar importando alumínio da França Vick aqui. Borracha é uma coisa... Hum... Hum... Vias orientais poderiam dar borracha. Ok, era? Não. Uau! Vem uma fábrica, vem 80 de cara? É isso? Então tá bom. Alumínio eu consigo implementar... Comprar das índias orientais? Na verdade eu consigo. Então, deixa eu tirar isso aqui. Não quero dar esse monte de fábrica pra você não. Ok. Vamos buscar tudo de lado, galera. Já que a gente tem essa facilidade. Perfeito. Então não tá faltando suprimento e eu tô com um superávit de petróleo aqui. Petróleo vai ser um problema. Petróleo vai ser um problema. Vou comprar das índias orientais aqui também petróleo. Pra não faltar combustível. Né? Já precisar. Galera, esse exército aqui, ele acabou de ficar pronto. Porque... Ah, tudo bem. Eu só consigo colocar eles aqui. Eu gostaria que vocês viessem pra esses caras aqui, se não me engano. Vocês que estão colocando aqui, né? Perfeito. Ok. Ah, vamos implantar esses caras. Pum. E agora vamos tirar eles e sair eles dali. Além disso, vamos dar uma olhada nos equipamentos. Vou ficar devendo equipamento de infantaria, dessa forma, né? Colocar o mínimo pra vocês. O máximo pra reforço. As garrisons aqui também são problemáticas, né? Deixa eu dar uma olhada. Hum. Tá caindo. Aqui tá subindo. Mas o restante tá caindo. Talvez nosso nível de complacência que ela esteja se organizando agora, galera. Hum, 20% em tudo. Começa a ficar bom, né? Fica muito bom a partir dos 25, né? A partir dos 25 fica muito bom. E olha isso. Um combate naval complicado aqui, ó. Esse aqui é bem perigoso. A chance da gente perder esse combate que é bem grande. A quantidade de navios do outro lado. Uau. Seis navios capitais e tudo mais. Pior que nós ganhamos ainda. Uau. Que coisa. E aí ele veio combater aqui em cima, ok? Ah, três comboios aqui. Um comboio aqui. Vamos ver como é que vai ser o resultado disso aqui. Não. E já foi, né? E já foi, ok. Vamos dar uma olhada nos combates por aí. Vários combates acontecendo aqui, ó. Aqui é dois simultâneos. Mais um comboio. Três comboios. Vamos ver isso aqui. Tem oito navios contra dez inimigos. Contra vinte e três, na verdade. São vários comboios e apenas nove destroyers, é isso? Sim. Nove destroyers. Se chegar mais subarindo isso aqui, fica mais sossegado, né? Não sei se vai chegar. Hello there. Dê. Acabamos que... Uau. No meio de um monte de destroyers do cara, nós afundamos vinte e três comboios de uma vez. Olha a quantidade de invasão naval que a gente tá tomando, galera. A gente tá tomando muita invasão naval. Ah, se não é verdade, fica aqui. Se não é pra cá. Ah, não sei se vem pra cá também. Não sei se simplesmente vem pra cá. Por enquanto é isso. Ok. Dá uma segurada, hein? Ah, vamos dar uma olhada. Hum. 1.113 fucking navios, tá? Lembrando que agora eu estou derrubando que eu estou derrubando cruzadores, coisas desse tipo. Então, acho. Olha isso. Olha isso. Eu derrubei mais quatro cruzadores aqui e quatro cruzadores aqui. Ok. Eu perdi um monte de submarino nível 1. Um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. Vamos dar uma olhada como é que tá a nossa força naval, por enquanto. Ah, 15, 29, 8. Ah, parece que não tá mudando muito disso, né? Ah, parece que a gente tá conseguindo repor o que a gente tá perdendo. No total temos 86 navios. Acho que isso aqui aumentou em um, né? De fato aumentou em um. Ok? É isso, galera. Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu, sinceramente, acho que nós estamos surrando esses caras. Ah, a gente não tá zerando a força naval desses caras da forma que eu gostaria. Mas a gente tá fazendo um estrago. O Reino Unido tinha mais navios que isso. Eu tenho quase certeza. Ele tinha mais do que 414, tá? Então, nós estamos fazendo um belo estrago aqui pra esses caras. Meu nome é Waka, mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.